Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nós nos encontramos no vigésimo domingo do tempo comum. Hoje a igreja nos convida, por meio da palavra do Senhor, a refletirmos sobre as dificuldades que nós encontramos em nosso caminho, o nosso caminho de salvação, ou melhor, do nosso caminho rumo à Jerusalém celeste. Essas dificuldades fazem parte da nossa missão, como fizeram parte da missão de nosso Senhor Jesus Cristo, como nós veremos inclusive no Evangelho. A primeira leitura vai nos falar das dificuldades do profeta Jeremias, que tem a sua vida ameaçada. Sim, em Jeremias, no capítulo 38, dos versículos de 4 a 6, nós encontramos a seguinte afirmação. Que este homem seja condenado à morte. Na verdade, ele desencoraja os guerreiros, fazendo-lhes propostas. Sim, este homem não busca em absoluto a paz para este povo, mas a sua desgraça. É assim que a mensagem da verdade é entendida por aqueles que estão no mundo, sobretudo mergulhados no pecado, que vivem uma vida absoluta, contrária à vontade de Deus. A mensagem da verdade é tida como negativa, como uma mensagem de morte, porque de fato fere a nossa vontade própria, fere os nossos desejos, porque a palavra visa a glória de Deus. E por isso, aqueles que anunciam a verdade como profeta Jeremias, escolhido por Deus para anunciar para o seu povo um caminho de conversão, é atacado, agredido e colocado dentro de uma cisterna. Essa cisterna é cheia de lama e ele começa a afundar. Isto é tão violento, é tão perigoso, que são necessários 30 homens para retirá-lo desta cisterna, dada a condição de afundar no lamaçal, dentro de uma cisterna, sozinho na escuridão. Um grande sofrimento. Vejam bem, Jeremias não sabia se sairia vivo daquela condição. O que importa é que ele não volta atrás, dentro da missão que recebeu de Deus, de anunciar a palavra do Senhor. Ele não volta atrás, ele está lá na cisterna, na escuridão, afundando, morrendo certamente pronto para morrer, sufocado. Não é que ele não tivesse medo, não é que ele não tivesse dificuldades para viver o momento, mas ele permaneceu fiel à missão que o Senhor lhe deu. É assim que, na continuidade desta passagem retirada do livro do profeta, no versículo 8, a partir do 8, nós encontramos alguém que vai interceder por ele. E então, assim o rei diz, Toma consigo 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. É assim que Jeremias é salvo da morte, porque alguém intercede. Da mesma forma, nós temos uma condição muito semelhante a Jesus, que ao anunciar a verdade, ao anunciar o Evangelho, também ele será não apenas ameaçado em diversos momentos, ele será avaliado, ele será julgado em diversos momentos, mas até o momento derradeiro que nós sabemos que culminou com a sua paixão e morte na cruz. O Evangelho deste final de semana se encontra no livro do Evangelho de São Mateus. E aqui em São Mateus nós encontramos a grande experiência que Jesus tem e a expressão que Jesus tem de, ou melhor, nós estamos no Evangelho de São Lucas, de dizer que veio para atear o fogo, o fogo sobre a terra. Então o Senhor vai dizer em Lucas, no capítulo 12, Pensais que vim para estabelecer a paz sobre a terra? Não! Eu vos digo, mas a divisão. É assim que o Senhor anuncia nesta mensagem exatamente a sua missão. Por anunciar a verdade como outrora os profetas fizeram, também ele não apenas anuncia, mas ele é a própria verdade. A verdade é essa que, não menos como Jeremias, também é agredida, porque a verdade vem para nos retirar da nossa escravidão, da nossa vontade própria, do nosso desejo de fazermos apenas aquilo que queremos, como se nós fôssemos criadores de nós mesmos. É bem verdade que podemos direcionar nossas vidas, mas não é verdade que podemos fazer aquilo que quisermos de nós mesmos. Nós não temos toda essa autonomia, porque nós fomos criados, criados por amor e redimidos também por amor. Infelizmente, há muitos cristãos católicos que vivem sem se submeter à palavra de Deus, sem se submeter aos dez mandamentos, sem se permitir à submissão às orientações da igreja, que, como uma grande mãe e mestra, aos seus filhos todos conduz, porque fazemos parte desse corpo místico para a glória eterna. E é assim que podemos nos tornar, então, inimigos do Senhor, inimigos de sua palavra, simplesmente por causa do nosso egoísmo, das mentiras pessoais que acreditamos, e, sobretudo, aquelas mentiras que abraçamos, porque nos convém. E assim rejeitamos o caminho de salvação do Senhor. E o Senhor vai dizer, portanto, vim trazer fogo à terra, que é este combate espiritual, e como desejaria que já estivesse aceso. Desejo receber um batismo, esse batismo é o batismo de sofrimento, o batismo de morte, o batismo na dor, na entrega, na doação total de sua vida, e como me angustio até que esteja consumado. O Senhor aqui não busca o sofrimento, mas Ele sabe, na missão que recebeu, que através da sua missão, do seu sofrimento, em sua missão, Ele alcançará para nós a salvação de todos. E é para isto que o Senhor olha, para a nossa salvação. Para isso, nós olhamos quando anunciamos a verdade. Nós não queremos os sofrimentos, nós não queremos provocar as pessoas, mas nós não temos como não anunciar este Deus de amor. Sim, somos perseguidos, não porque anunciamos um Deus violento. Não somos perseguidos porque anunciamos um Deus castrador. Somos perseguidos porque anunciamos um Deus de amor, que nos criou por amor, que enviou os profetas para também nos ajudarem a percorrer o caminho do amor, que nos deu o Seu Filho único, para que no amor pudéssemos ser salvos. E na continuidade, seguindo os passos de Jesus, na continuidade do anúncio do Evangelho, nós também somos perseguidos, porque nesta grande escuridão que vive hoje o mundo, por negar a verdade, por negar o Logos, por negar a palavra, Jesus, que é a luz, prefere a escuridão e a morte do que a vida. Bom, ainda hoje a igreja nos reserva a passagem na segunda leitura de Hebreus. E em Hebreus nós vemos esta dimensão também do sofrimento. Hebreus capítulo 12. Ali nós encontramos sobre também a rejeição e o sofrimento. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, com tal nuvem de testemunhos ao nosso redor, rejeitando todo o fado e o pecado que nos envolve. Sim, por anunciarmos a verdade antes, vivemos a verdade, procuramos viver na verdade, ou seja, rejeitando o pecado e não abraçando as preocupações que o mundo tenta nos colocar de modo sedutor, fama, sucesso, prestígio. E toda a forma de nos colocarmos acima dos outros ídolos de nós mesmos numa busca frenética de autossatisfação, um egoísmo que nos fecha e nos impede de termos a sensibilidade pelos sofrimentos dos outros. Assim, como diz então em Hebreus, longe de todo o fardo imposto como preocupações que o mundo tenta nos vender como bons e satisfatórios e todo o pecado, nós corremos com perseverança para o destino que nos é proposto e fazemos isto com os olhos fixos no Senhor. É assim que Jeremias tinha os olhos fixos na vontade de Deus. É assim que Jesus tinha os olhos fixos na vontade do Pai. E é assim que nós devemos ter também nos sofrimentos por vivermos a palavra do Senhor, buscarmos a fidelidade no Senhor, nos compromissos que fazemos e vivemos como batizados, como casados, como sacerdotes, como filhos e filhas de Deus. Olhos fixos no Senhor, com este grande objetivo que é o céu. e é assim que nós temos a certeza que mesmo sofrendo por anunciar e viver a verdade, por amar a verdade que é Jesus, tudo isso, este sofrimento não pode apagar a alegria que sentimos, porque temos um Consolador, temos um Deus que nos ama, temos um Pai que nos deseja perto dele. E então vale todo o sofrimento, porque isto não é apenas uma promessa. Neste momento o Senhor já realiza, se faz presente, tem a sua promessa, mas antes da promessa sentimos a sua presença. Ele nos consola, Ele nos acompanha, Ele nos dá sinais de sua presença amorosa. Sim, sofremos. E sofremos com o Senhor, mesmo que tenhamos que suportar, na medida em que vamos avançando espiritualmente, o seu silêncio. Mas o silêncio, também o silêncio de Deus, é marca de sua presença. Ora, enfim, é assim que caminhamos, caminhamos e sabendo que o Senhor sofreu a cruz, nós desprezamos toda a vergonha. E nos, assim como Jesus desprezou toda a vergonha, toda a perseguição que passou e se assentou no trono de Deus, também nós suportamos as contradições, as dificuldades que passamos por falar a verdade, sermos caluniados e ditos como mentirosos. Por falar do amor, por exemplo, da castidade, a pureza do amor, que é a castidade, a reta forma de viver o amor, nós somos tidos como aqueles que impedem o prazer, o que não é verdade. Me diga, quem é que viveu intensamente uma vida libertina na dimensão sexual é realmente feliz, porque se fosse, não seria libertino. A castidade, como o Senhor nos ensinou e como o Espírito nos leva a viver, nos conduz a uma plena vivência do dom do amor, de modo especial, em todas as áreas da nossa sexualidade. E assim nós concluímos nesta passagem em Hebreus, considerai aquele que suportou tal contradição por parte dos pecadores. Então diz São Paulo para mim e para você, para não vos deixares, assim viveu Jesus a sua vida e o seu testemunho, para não nos deixarmos fatigar pelo desânimo. Então vai concluir a Hebreus, vós ainda não resististeis até o sangue em vosso combate contra o pecado. Sim, podemos ler sobre o nosso próprio pecado, devemos lutar contra ele. mas também devemos lutar por aqueles que pecam. Então não sofremos ainda até o sangue por aqueles que pecam, para darmos o nosso testemunho de fidelidade. É assim que o nosso sofrimento como sangue dos mártires, a nossa fidelidade em viver a bondade, a generosidade, não agir com violência, não perseguir, não maltratar, mas amar inclusive os nossos inimigos, faz com que eles tenham a oportunidade de experimentar através de nós o grande mistério do amor de Deus. Assim fizeram os mártires. Sim, eles experimentaram e derramaram o seu sangue pelo pecado, pelo pecado dos outros. E assim nós ainda temos muito o que viver, muito o que viver. E devemos resistir e lutar desta forma, tudo o que for necessário, resistindo ao pecado e morrendo com amor, vivendo então, ao morrer, viver com amor, dando a vida por aqueles que estão próximos a nós, dando um testemunho que pode ir além da nossa vida, marcando inclusive os membros da nossa família. E assim com o nosso testemunho de fé, abrimos a oportunidade de muitos conhecerem a verdade, que é Jesus, o caminho para o céu. O Senhor esteja convosco. abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.